Você começou muito cedo lá, teu pai é agricultor, né? Isso. E como é que foi? Ele levava a família inteira pra ajudar lá? É o pessoal desde criança. Roça é assim. O pessoal trabalhando na roça, não tem idade, não tem nada. A minha mãe falava assim, Yaro, você vai pra roça ou você lava a louça? Eu falava, então eu vou pra roça. Ah, não! Puta, eu ia escolher lavar a louça. Eu ficava perdida no meio da roça, gente. Adivinha o que eu fazia? O que você fazia? Ah, eu posso contar? Pode falar o que você quiser. Gente, eu bati uma ciririca. Agachada no meio da roça, escondido lá. Aí eu ficava lá na ciririca. Você tá zoando. Tô falando sério, eu tava com 14. A puberdade, aquela loucura, tipo... Hormônia da compão? É, aí não tinha rola. Não tinha namorado. Eu era toda feia. Aí tinha meu dedinho, né? Não, esse papo de toda feia eu não acredito. É sério. E aí... Você tocava ciririca e ia colher uva? Não, antes, né? A hora que dava vontade. Você dava aquela agachadinha ali no meio do mato. Que maravilha. Baixa uma ciririquinha. E volta. Aí você volta feliz da vida e continua trabalhando. Por isso que tinha o slogan, a uva mais doce de São Miguel. Nossa, e eu me tornei, tipo, todo mundo de São Miguel, da minha cidade, ia até o sítio, que eu fiz uma barraquinha na beira da pista, pra vender uva. Então, eles vinham até lá, pra ficar meia hora conversando comigo, pra levar... Você era uma ótima vendedora, né? Eu era e eu vendia tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu colocava ali, vendia. Comprava até uva podre. Porra, mas eu tô com uma dúvida aqui. Mas você não gemia? Assim, nessa hora que eu tava, tipo, trabalhando, eu tava sempre, assim, olhando embaixo do... Do parreiral, assim. Se não tava vindo ninguém. Mas nunca tava vindo ninguém, aí, tipo, dava. Você se soltava. É. Não, eu fiquei muito feliz, mano, porque não é só a Yara que fazia isso. A gente que tocava punheta em pé de goiabeira, dizia. Ah! Mas, pô, moleque, é mais fácil, velho. Pô, só lá em cima no pé de goiabeira, uma vez que ninguém tava vindo. Nossa, e aí aquela sensação de, tipo, será que tá chegando alguém? É adrenalina, né? É gostoso, né? E aí nunca chegava ninguém, então... Você ia que ia, né? Imagina, só no meio do mato, aí depois terminava, voltava pro cara. Isso é um segredo, eu estou revelando isso pra você aí, hein? Era um segredo, agora já caducou. É um segredo, agora, bom, agora já tá revelado. E a mão era forte, né? Porque, imagina, inchado o dia inteiro, a mãozona era forte. O dedão lá... Sim, tinha pressão ali no negócio. Caralho, Didi. E como é que era lá, assim, você fazia de tudo na roça? Fazia. Fazia de tudo mesmo, né? Mas tava bicho também? Essas coisas não, não tinha bicho lá. Não, bicho não, porque... Não, tinha só plantação mesmo. Tinha muito... Como que é o nome? Cobra. Só que eu tenho medo de cobra. Hoje em dia eu já não tenho mais. Que ironia, né? Que ironia, né? Hoje em dia, quanto maior... Melhor, né? Vai que vai. Hoje é só cobra com a olho a mais, né? Oi, gostaria de melhorar o seu desempenho com suas parceiras? Se sim, conheça o Datado Máximo. 100% Natural, Prática e Rápido. 100% Natural, Prática e Rápido.